Quero ser livre Quero chorar, quero sorrir Quero viver com muito carinho Aprisionado, menosprezado E desolado, sempre a sofrer Alma penando, sempre chorando Até ter vindo para morrer Alma penando, sempre chorando Até ter vindo para morrer Tal qual a terra, também o vento Quero girar na imensidão Amando o sol e as estrelas Não terá dor no meu coração Livre e feliz, como Deus quis Hei de cantar, hei de amar Ninguém jamais me rouba a paz Que afinal eu pude encontrar Ninguém jamais me rouba a paz Que afinal eu pude encontrar